Então pessoal, os arquivos que a gente vai estar usando são esses aqui, como vocês estão vendo, são esses 4 arquivos, dentro dele vai estar o in-ra, vocês vão ter que extrair, lógico, vai dar esses 4 arquivos aí, que estão dentro do in-ra, eu vou estar deixando só o arquivo in-ra na descrição do vídeo e vocês vão extrair ele, certo? Que nem eu estou fazendo aqui agora, vocês vão selecionar todos os arquivos e jogam para fora, aí ele vai começar a extração, demora 2 minutos rapidinho, eu não vou estar extraindo porque eu já fiz isso, certo? Aí os 4 arquivos vão estar aí, a gente vai utilizar os 4 para poder fazer a instalação da ROM, Primeiramente pessoal, a gente vai ter que fazer logo a instalação dos drives, certo? Então a gente vai abrindo logo para essa primeira parte, instala dos drives e depois clica em Drive Install, executa ele como administrador, administrador, certo? Feito isso, espera carregar, abriu a janelinha, clica em Install Driver, vai começar a carregar os drives para você fazer o processo de instalação, instala o primeiro drive, clica em Instalar, espera carregar o próximo, Cadê o próximo, deixa eu aguardar? Então se eu der uma pausadinha no vídeo ali, já apareceu, é só questão de tempo pessoal, para paciência, se vocês não tiverem, tem que ter paciência para estar agora, certo? Ele está reconhecendo mais um drive, certo? Deixa eu pausar o vídeo aqui, porque senão demorou bastante, certo? Cortei pessoal o vídeo, certo? Porque depois apareceu essa mensagem, Install Drive é ok, quando aparece Install Drive é ok, porque vocês já estão os drives, certo? É essencial você ter que instalar os drives, ok? Isso aí pode fechar, eu cliquei errado. Só fechar isso aí, que vai reinstalar de novo, mas como já foi instalado, podemos dar continuidade. Pronto pessoal, instalou os drives, agora a gente vai abrir o Rock Back Tool, o Rock Ship Back Tool, certo? Que é o programa que a gente vai instalar e jogar esta ROM aí, esse arquivo imagem, esses dois arquivos. Primeiro a gente vai abrir ele, certo? Depois abre novamente, e vai executar o Rock Back Tool. Executa ele, e agora a gente vai jogar aquele arquivo de imagem que é a ROM dentro do programa. Feito isso, a gente clica ali nos três pontinhos, e agora a gente vai ter que carregar aquele arquivo de imagem que eu acabei de selecionar, da firmware do NaviCity, certo? Cadê onde é que estava? Deixa eu só achar aqui, o arquivo, com todas as pastas. Eu dei aqui, firmware do NaviCity, seleciona o arquivo IMG, que é o arquivo da firmware do NaviCity, certo? Seleciona, espera o arquivo carregar. Pronto, pessoal, feito isso, agora a gente tem que colocar o tablet em modo download, que é um modo para que seja reconhecido no computador, certo? Bem simples mesmo, então vamos lá. Bom, pessoal, já com o tablet em mão, o que é que vocês vão ter que fazer? O tablet tem que estar desligado. Lembrando que o modelo que eu estou usando é o 1711, mas funciona o 1710 e o 1711, certo? Vocês vão segurar a tecla de volume menos, conforme eu estou fazendo no vídeo. Até quando tem volume menos e vão plugar USB. USB já tem que estar conectado ao computador, certo? Vocês vão plugar, assim que vocês plugarem, conforme eu estou fazendo no vídeo, vai... ops, peraí, deixa eu só engaixar direito aqui. Conforme vocês plugarem, vai aparecer, dá um bip no computador, certo? Significando que foi reconhecido o tablet no computador e os drives foram instalados com sucesso. Sem os drives, você não conseguiria fazer isso. Pronto, apareceu ali, pessoal. A primeira porta USB está conectada em verde. Vocês vão clicar agora em upgrade, certo? Apareceu ali, ó, drive USB. Depois clica em upgrade e vai começar o processo de reinstalação da Farmer. Aí, feito isso, galerinha. Basta vocês aguardarem, certo? Aguarda um pouquinho, acho que é uns 5 minutos, esse tipo de instalação. Tá correndo aí a porcentagem, vocês estão vendo. Só basta aguardar, ok? Não mexe no tablet, tem mais nada. Feito isso, deixa o tablet lá paradinho. Só vamos mexer nele agora no próximo procedimento. E pronto, vai aparecer ali, ó. Quando terminar, vai aparecer o nome lá embaixo. File e sucesso. Como vocês estão vendo ali, ó. Feito isso, pessoal. O tablet vai ligar em... Uma tela toda branca. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão desligar ele, certo? Vocês vão agora pressionar a tecla Power. Pressiona e segura. Só isso. Até o tablet desligar, ok? Cerca de 8 a 15, 10 segundos, eu... Com certeza o tablet desliga. Só refazer esse procedimento, certo? Pronto, desligou. Pode estar o tablet desligado. Agora vamos voltar para a parte do computador. O tablet lá desligado. Vocês vão fechar o RK Back Tool. Vocês vão voltar e vamos agora utilizar o CWM para completar a instalação. Vocês vão ter que copiar o CWM. E jogar na raiz do disco local C, ó. Tô abrindo o disco local C. E tô jogando logo na primeira parte do disco local C. Feito isso, vamos abrir o CWM, certo? E vamos executar este arquivo de baixo, o último, o Start. Executa como administrador. E espera carregar. Feito isso, pessoal. Clica ali na... Abriu a interface dele, ó. Clica em Single Tools. E clica nesse outro aí novamente. O... O RK3... Desse nome aí, bem estranho. Clica nessa parte aí e executa, ok? Aguarda carregar a interface do programa. Pronto, aqui, ó. Bastante importante. Nessa hora vocês vão desmarcar todos. Só vai deixar marcado o número 4, ok? Número 4. Tá vendo aquela mensagem ali? É no fundo. No fundo RK Android. Porque no fundo quer dizer em português que não tem nada encontrado. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que colocar o tablet em modo download novamente. Lembrando que a gente desligou ele. E vai refazer o procedimento. Apertar o volume menos. E colocar, plugar ele no computador. Plugar ele no cabo USB já plugado ao computador, certo? Assim que a gente tiver feito isso. O programinha lá vai acusar phone. Ele tava no phone. No phone é não encontrado. Phone é encontrado, tá certo? Encontramos. Encontrado. Você clica agora Flash Home. O phone significa que o drive foi encontrado. E que o cabo USB. Que o notebook, o tablet, desculpa. Está no computador instalado. Está conectado. Feito isso, pessoal. Ele vai reiniciar novamente. Como vocês estão vendo. Terminou ali o Flash Home. O Flash Home é bem rápido. Ele vai reiniciar. Vai novamente iniciar com a tela branca. Vocês vão agora apertar a tecla Power. Por 8 a 10 segundos. Para ele desligar novamente. Vamos só aguardar. Estou desligando ele. Pronto, pessoal. Desligou. Vamos voltar agora para o computador. Depois que você ter selecionado a 4. Vocês vão selecionar agora só a 5. E vamos de novo. Ter que colocar o tablet em modo download, certo? Desligou ele. Clica o volume para baixo. E pluga ele ao USB. Segura o volume e pluga. Volume para baixo. Pronto. Depois que eu tenho feito isso, solta e olha para o computador. Vai aparecer novamente o nome Found. Ops, aqui o volume menos, menos, desculpa. Volume menos até apertar aparecer Found lá. Enquanto não aparecer, vocês têm que refazer o processo de novo. Apareceu, apareceu, pronto. Found. Vocês clicam agora Flash Home. Found é que foi encontrado. Se tiver o No na frente, é porque não foi encontrado o tablet. Pronto. Feito isso, pessoal. Terminou o processo. O tablet irá ligar novamente. Terminou o processo, como vocês estão vendo. Vocês vão desplugar. E ele vai acender na tela branca novamente, certo? Mas aí agora o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês desligam ele e ligam novamente. E a partir de ter feito isso, ele já vai ligar com o rótulozinho da Android. E a Farmer vai estar restaurada, ó. Desligou. Só ligar ele novamente. Pra vocês verem que realmente funciona. Pronto, pessoal. Ligou. Agora é só aguardar. Que o tablet vai iniciar com... Com o sistema do Android, certo? Olha aí. Eu cortei o vídeo porque a primeira inicialização é demorada, ok? Mas agora o processo já foi todo feito. Só tem um porém aí. Quando você instala essa ROM. Essa ROM só vem em chinês. Em japonês. Não sei que língua é essa. Mas aí agora eu vou te ensinar a como fazer pra colocar em português. Você vai clicar ali. Vai entrar em configurações. As configurações daquela ali do meio, ó. Do lado do relógiozinho. Cadê? Cadê? Isso daí não. Volta aqui. Aqui, aqui. Do lado do relógiozinho você clica. Você desce. Onde tiver uma letrinha você vai clicar. Um Azinho ali, ó. Cadê? Onde é? Peraí, desculpa, pessoal. Ali é o Azinho, viram? Colocar ali no Azinho. E agora o que é que você vai ter que fazer? Vocês vão clicar lá em cima. Primeira. Primeira opção. E vão descer. E selecionar a opção. Português Brasil. Cadê o P? Português Brasil. Pronto. Ótimo. Feito isso, pessoal. Agora é só usar o tablet e ter a vontade. Baixar os aplicativos que vocês quiserem. E é isso aí. Eu vou me despedindo, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Vai estar ajudando bastante, certo? Compartilhe o vídeo. Curtam e comentem. Pra me ajudar no canal, ok? Isso me ajuda bastante. Pra eu trazer mais e mais vídeos pra vocês. Temos outros vídeos aí de firmware, de tablet, de ROMs, de smartphones, de custom ROMs. E etc. E outros tipos de tutoriais. Vejam o canal, visitem o canal. Se vocês gostarem também, dá uma ajuda aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, galerinha. Fui, valeu.